Fala rapaziada, aqui é o Fondal Gabriel do canal GLCast. Galera, no vídeo de hoje vocês vão ver uma gameplay derrotando a Fera Sedenta de Sangue, um dos chefes mais difíceis de Bloodborne, pois ele simplesmente está no começo do jogo. Então se você estiver fraco, assim como eu estou, eu não estou tão fraco nessa parte do jogo, mas eu estou mais fraco do que seria o necessário para derrotar ela facilmente. Só para vocês terem uma ideia, ela é um boss que me fez desistir desse jogo. Eu comecei a jogar ele no final do ano passado, e aí eu parei nela, fiquei muito puto, saí fora e nunca mais joguei, só que dessa vez eu decidi voltar, beleza? E antes que vocês falem, ah, então você desistiu, então você não é para o Souls-like, cara, eu platinei Dark Souls e zerei Secret, está tudo aí no canal para comprovar. Então é isso, inclusive o vídeo Zerando Dark Souls eu gravei ano passado e até hoje eu não soltei, porque eu esqueci de editar, mas pode deixar que logo logo está aí, então fiquem com o vídeo, valeu, falou um, até mais. Dá mó preguiça, fala, nossa, vou gravar isso aqui para dar 6 view, tá ligado? Aqui dá view hoje, com uma musiquinha durante 6 segundos. Na última semana meu editor de vídeo tem que ser aqui, mano. Maralho, você abriu o programa 36 vezes? O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou deixar? Arrubou o bichão. Vamos lá. Paciência, paciência. Retorna, é isso. Foi! Vamos! Perfeito, mano! Perfeito! Tantantã!